Música O serviço é a marca do Colégio Santa Úrsula, de todos que querem viver o carisma ursulino. Os professores estão a serviço hoje, diante da campanha Passe Adiante, da Semana de Movimento pela Vida, neste ano de 2015. Então, estamos aqui com os professores, servindo, olhando com carinho para as crianças aqui do Cantinho do Céu. Eu me sinto muito grata por estar participando desse momento, momento de amor, momento de doação, porque é muita alegria compartilhada, é muito amor compartilhado. Eu, com certeza, estou saindo com o meu coração cheio, com as minhas forças renovadas, porque a gente, às vezes, dá valor ou se pega reclamando de certas coisas, que, quando a gente chega num lugar como esse, a gente percebe que é muito pequeno, que é muito pouco, que a vida é maravilhosa, e que existem pessoas com tantos problemas e tantas dificuldades, muito maiores do que as nossas, e que estão aqui, cheios de vida, sempre com um sorriso no rosto. A minha filha, como ex-aluna, já visitou aqui o Cantinho do Céu, e ela sempre me falava que era um lugar especial, e é realmente um lugar muito especial. A gente se emociona, mas a gente leva uma bagagem, uma lição de vida para casa, para passar para quem a gente conhece, para os nossos alunos, para as pessoas que trabalham com a gente lá na escola, isso é muito importante, eu estou muito feliz. Estamos aqui nessa manhã para prestigiar o evento que traz o servir e a caridade do coração de todo mundo. Então vamos trazer um pouco de coração, carinho e ajuda para servir ao próximo nesse momento. O Cantinho do Céu, ele vive de doação, vive da presença das pessoas que vêm até nós. Nós temos o bazar, nós temos o quadro dissociado, nós temos o trabalho voluntário, nós temos as visitas, que é muito importante aqui na casa, e a gente conta com todos vocês, do jeito que vocês podem participar. O telefone do Cantinho do Céu é 3622-0853. Convocamos e convidamos todos os alunos, professores, todas as famílias a participarem da campanha. É importante que os pais e os alunos consigam captar imagens, fotografias dos momentos de serviço que vão executar aí com seus colegas, parentes, com o próximo, para postar nas redes sociais com a hashtag Passe Adiante, para a gente divulgar o nosso projeto. Vamos lá, sorriso. Até mais! Passe Adiante Passe Adiante Passe Adiante Passe Adiante